Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo a opção de arquivos e mídias de dentro do aplicativo Burger King não está funcionando dentro do seu celular então foi apenas desligado e é muito simples de você estar ativando ela aqui no seu dispositivo bom, você vai vir até as configurações do seu celular logo após isso, após ter vindo dentro das configurações, você vai apertar em app dentro de app você vai vir até ver todos os aplicativos logo em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Burger King seleciona o mesmo, vai vir até a opção que tem de permissões e dentro de permissões você vai procurar pela função que vai estar em não permitir de arquivos e mídias seleciona essa opção e o motivo de você não estar conseguindo ter acesso é simplesmente porque está desativado, no caso não está permitindo que você tenha acesso aos arquivos e mídias de dentro do aplicativo Burger King então você seleciona a opção de permitir acesso e já está resolvido esse problema dentro desse aplicativo aqui no seu celular então é uma configuração muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e se for demais, inscreve aí e ativa o sininho de notificação e não e aí